Bom galera, beleza? Fazendo um vídeo aqui dessa H34 Do meu amigo Flávio Pegou um Opala recentemente, não vou saber o ano certo Não sei se é 90, 89, modelo 90 Não lembro certinho o ano do Opala dele Mas é um Opala 6 cilindros Que a gente estava conversando pelo WhatsApp Enfim eu tive que, meu celular começou a travar tudo Aí eu tive que apagar algumas coisas Acabou apagando o ano do modelo do carro Conforme for quando eu for por esse vídeo Eu coloco o ano certinho do Opala dele E é um Opala 6 cilindros Que ele pegou recentemente E está andando com uma 3Z furada para o gás É uma 3Z lá Com bastante irregularidade Faltou na manutenção e tal E o Flávio é assinante do canal do Tonela Assiste nossos vídeos aí Viu o vídeo que o Tonela fez o H34 E pegou a receita mais ou menos Que o Tonela tinha comentado lá comigo A gente tinha conversado sobre isso Eu tinha feito alguns modelos aqui Ficou muito bom E ele já aproveitou e encomendou um H34 H34 com a gente Vamos fazer um H34 Terminator aí Que a gente usa aqui As borboletas 36mm A usinada aqui Abre aqui Tem bastante parede esse carburador Aguenta até um pouquinho mais que 36mm Mas a gente faz com segurança aqui com 36mm Para ter manutenção futura a peça ainda Entendeu? E as borboletas 36mm E os Ventures Os Ventures é assim Porque Não adianta falar para vocês Ah, tem a receita certa Não tem a receita certa Porque assim Para começar a gente não tem uma tabela Para seguir para o 6 cilindros no H34 A gente tem referências Que são a 3E O 446 É... Tem a Solex 40 também Que sai no 6 cilindros 3800 Então a gente tem referências O H34 Nos 6 cilindros Ele não sai O H34 nos 6 cilindros A gasolina Ele sai o H34 nos 6 cilindros A álcool Então você não tem a tabela aqui É... Com número de Venture Misturadores Respiros De clero principal Na tabela É... Na tabela A gasolina O H34 Tem o H34 na gasolina Na versão 4 cilindros Na versão 4 cilindros Você tem ele No H34 Entendeu? Então normalmente Quando eu pego Pra... Pra fazer o H34 Nos 6 cilindros Você consegue Deixar praticamente igual Dá pra pedir pro seu vídeo Fazer dois Venture E 28,5 Faz um esquema Do segundo estágio Com a traquinha Assim, né? Pra acelerar os dois De uma vez Consegue fazer um mecanismo Um mecanismo desse Pra acelerar os dois E você vai ter Um carburador aí É... Bem idêntico Um 4,4,6 Número de Venture E tudo Com um acerto melhor aí Que você consegue Acertar Entrelaçar O giclês principal Até fazer alguma coisa Até não respirar aqui Dependendo Como é que estiver Precisando no seu carro Entendeu? Mas A vantagem De repente Que eu acredito É... Uma linha de raciocínio Pra você ter um carburador Desse É isso Você ter Uma progressão Melhor, né? Igual um Venture Aqui um pouquinho menor O 25 Então você tem Uma velocidade aqui Bacana De baixo Pra você ter Um torque legal Em alta Bichão Vim Com o 28 Aí já tendo Um arrasto também Com volume de ar Maior, entendeu? Aí o carro vai ter Uma pegada melhor E... E é isso aí, pessoal É... Aqui que nem esse aqui Eu tô mandando Pro meu amigo Flávio É o Venturi 25 28 Injetor 80 Injetor 80 O giclê de lenta É 260 Tanto no primeiro Como no segundo estágio E o Flávio Ele sabe que O acerto é só no carro Ele mexe Ele tem a noção Tem o meu contato Pra qualquer coisa aí Pra qualquer novidade Nesse H34 Quando ele está lá A gente dá um auxílio aí Pra ele, entendeu? É... De início eu fiz Que nem eu falei pra vocês 25, 28 Dois lenta 60 Giclê principal 130, 135 Primeiro estágio 130, segundo estágio 135 Vou mandar pra ele aí Algumas configurações Um pouquinho abaixo Um pouquinho maior Pra o que ele sentir lá Ele... Alana, tá acontecendo isso Eu vou e falo Ó, Flávio Faz isso E assim Ele vai deixar O opalão zero Mas eu acredito Que do jeito que está aqui Conforme for o Flávio Instalando lá O carburador Fazendo algum vídeo A gente manda E passa o feedback Mas acredito Que do jeito que está aqui É bater, pegar Funcionar Ele não vai ter Que ficar mexendo Muito lá não E... O negócio é Pessoal É falar a verdade Não é de eu ficar É... Mentindo Aqui não Aqui eu calculei tudo É pular Você não tem nenhuma referência De tabela Pra você seguir Então as vezes Se eu ficar falando aqui Que eu sou Que eu calculei tudo De repente até falar pro Flávio Ele mesmo vai Pô meu O Alan falou que já está zero Vai colocar lá De repente Não suportar Funcionando relativamente Até bem Mas poderia melhorar Alguma coisa Mas de tanto eu falar Pra ele que ficou Certo Que eu calculei tudo Ele mesmo Vai ficar até meio sem graça De repente está mexendo Em alguma coisa Então O negócio sempre dá Pra você Em parte de carburador Quando você já não está Trabalhando mais Com o sistema Vamos dizer Original Sempre você consegue Fazer alguma coisinha Ali pra Te atender melhor Em algum aspecto Entendeu Então junto com isso aqui Eu falei Que eu falei pra vocês A gente manda Vai mandar alguns Giclês pra ele Tem esse injetor Que eu fiz aqui Eu já usei isso aqui Em alguns modelos De Opala A gente faz um injetor Aqui Que ele fica Bem próximo Do Venturi E trabalhando Praticamente Quase igual Um Econostat Um injetor Quando você faz ele assim Quando você aproxima mais Que nesse aqui Ele fica acima Do Venturi Quando você aproxima mais Ele do Venturi Dependendo do acerto Que você quer No carro Só tem que ficar atento Porque ele vai trabalhar A usar Seu carro Vai empretejar a vela Vai dar algum tipo De excesso Não vai ficar legal E as vezes Se você vai usar Um pequenininho Pra ele trabalhar bacana De repente O carro tá dando Uma faltinha Alguma coisa Aí pra você Não ter que ficar Aumentando o giclê E tal Ou você já aumentou Com um injetor Com um injetor muito pequeno Pra ele não empretejar A vela Ou alguma coisa Do tipo Você vai dar Aquela cedradinha Pode ser que ele Dê uma faltinha Porque o injetorzinho Aqui já é um 60 Não é um 85 Então é detalhinho Você tem que ficar atento Eu vou mandar um injetor Desse aqui Pro Flávio também Pra qualquer novidade De repente Ele quiser experimentar Lá ele põe De início aqui Eu vou montar O original O padrão Que ele é Acima do Venturi E qualquer novidade Esse aqui Que eu fiz a mão Aqui Falta dar um acabamento Ainda Se ele colocar lá Funcionar Entrar em contato Alã Não preciso fazer nada O carro tá perfeito Marcha lenta Andando O carro tá forte Pisa o segundo estágio Abre o carro Não dá um buraquinho Nada Meu tá perfeito Vou ficar muito satisfeito É Vou ficar muito alegre mesmo E já E não vou pegar Essa receita Que eu montei pra ele Que eu até Acabei de compartilhar Com vocês E seguir pra Pra sempre Essa receita É Não Porque A gente não sabe O acerto De cada motor É um acerto Entendeu É lógico que A gente sempre vai Montar próximo E pode ser Que no carro Sempre tem um ajuste Básico ali A ser feito Entendeu Se o carro Tivesse aqui Era na hora Até fazeria um vídeo Pra vocês É que Esses tempos aí Quando a gente Pôs essa Duas H34 Dessa As pessoas Tavam com muita pressa Não deu Pra Pra filmar Alguma coisa Mas Ficou muito bom Entendeu E quando tiver A oportunidade De um 6 cilindro De novo A gasolina De repente Aqui na oficina A gente tenta Compartilhar o máximo De informação Aí na hora De fazer o acerto De instalar no carro É Configuração ficou essa Até a mesma Que eu mandei Pro Flávio Aqui E a gente Vai compartilhando Com ele Aqui E Embalar ele Pra ele Fazer um rolê Lá pra Pra cidade dele Lá pra ele Instalar esse H34 H34 Que por sinal Tá um carburador Muito conservado Sistema de afogador Ele não quis Borboleta e eixo Pra não ter restrição Nenhuma Só o suportezinho Aqui pra pôr o cabo De repente Só pra acelerar Mesmo Puxar aqui Ele acelera E é isso Só embalar o caveirinha Terminator Pra ele Pôr no seisão Dele lá Beleza